Alegria, alegria, o palhaço mais temido pelos adultos voltou. E eu vim conferir o ensaio da São Clemente. Será que eu gostei? Você está insatisfeito com o que você fez hoje aqui nessa avenida? Cara, o que é importante é que eles estão todos alegres, a bateria está alegre. A Rosa está nos dando esperança de um carnaval melhor, de um dia melhor. E o componente está incorporando isso de todas as formas. A Fantasia já começa a entregar segunda-feira. Eu acho que você está dando um desfile bacana, alegre, sem robotizar. É Pamplona também, né? Mas vem cair aquele buraco que rolou ali entre a ala das baianas e a comissão de frente. Não, aquilo é obrigatório. Ali tem um abre-ala. Aquilo é obrigatório? Aí não. Então, quando abre aquele espaço, o abre-ala está ali. É uma coisa para dizer que tem um abre-ala ali. Vem a comissão de frente, o baianas abre-ala das costas. Está explicado então, gente. Viu? Não era um erro. Era o propósito. É um desfile técnico. É aqui que você faz o que vai acontecer. Chupa essa, Brasil. Caliquinho, vocês vieram com uma bateria toda arritmada certinha ali. Vocês pretendem ousar mais no dia do desfile ou vai ser isso mesmo? Com essas boças? Essas introduções aí, essas boças em cima da melodia do samba. É o que a gente prometeu ao presidente, não fazia muita graça. E o presidente pediu mais peso. Voltei com mais peso, como era antigamente a Fial Bateria. Surdo de 26 polegadas, surdo de 24 polegadas. E na afinação, a rapaziada aí boa, meu irmão, o Lolo, o Léo. Pô, e é isso aí. E melhor do que é isso aí, que daqui a pouco vai vir. Dá para melhorar? Melhorar um pouquinho. É uma coisa de detalhe, só tem um detalhezinho aí só. Mas a gente está de boa. É uma coisa de detalhe, só tem um detalhezinho aí só. E hoje, hoje, sua herança neste maracuí. Lindo de nação, sobrença de ouvir. É o mestre, que segue mais no meio da percepção. O seu vindo ainda mais bonito. Todos que venham a falar, realmente é o mestre. É o mestre, que segue mais no meio da percepção. Essa coreografia de vocês é a original ou vocês estão preparando outra para trazer para a gente? Na verdade, a base toda da original foi hoje. A partir de segunda-feira, entram três coisas que vão dar uma melhorada, uma clareada melhor na coreografia. Mas, basicamente, é a original de desfile, sem coreografia, dança diversa, só de porta-bandeira o tempo todo. E essa bandeira pesada de chuva, como é que foi para você trazer isso? Bom, atrapalhou? Na realidade, a minha bandeira não é muito pesada. Mas, por causa do tempo, eu tive que molhar, para ela poder ficar mais pesada para não enrolar. Atrapalhou, atrapalhou um pouco. Mas nada que tirou a minha alegria, a minha seriedade, a minha concentração. Independente de tudo, para mim, o meu ensaio foi maravilhoso. Porque aqui é que eu tenho que errar. Eu estou aqui com a dona Zene. Dona Zene, você viu isso aí técnico hoje, uma homenagem ao seu falecido marido. Você achou que foi uma homenagem à altura do que ele merecia? Ah, eu estou sentindo que vai ser uma maravilha. Claro que o ensaio agora é só para ajustar determinadas coisas. Mas eu estou feliz, porque eu sei que o trabalho da rosa é magnífico. Eu já vi, já estive no barracão e está uma beleza. E como é que está o coração agora que o dia está chegando, que você vai ver o espetáculo pronto? É, bom, estou animada, sabe? E emocionada também, é claro. Vai ser pura emoção, então? É, vai ser pura emoção.